Abertura Sou Fabrício Oya, tenho 17 anos e jogo no Corinthians. Meu nome completo é Anel Jean-Louis, eu tenho 18 anos, eu sou haitiano. Abertura Eu comecei a jogar futebol desde que eu era pequeno e eu comecei a gostar de futebol quando fui ao meu primeiro clube, que era perto da minha casa. Eu acho que nada é melhor de você avaliar o menino dentro da situação de jogo. Então, num desses jogos, um campo lá numa comunidade cheio de cabrito, trave e torta, todas as dificuldades com pais como a Aiti tem. Eu olhei um menino bem franzininho, bem magrinho mesmo, jogando uma bola de gente grande. A primeira coisa que eu fiz pra acabar o jogo é chamar o treinador dele, chamar ele, falei, pô, qual a idade? Perguntei, tal, tal, tal. Eu lembro que ele falou assim, meu nome é Jean-Louis Anel, aí ele falou a idade dele, eu falei, poxa, você não quer tentar ser jogador, não? Ele falou, meu sonho. Eu fui no Perú das Negras, dia 10 de outubro de 2011, e esse time é o time do meu coração. Ele tá aí até hoje com a gente, um exemplo pra nós aí. Além de você jogar demais com a bola no pé, dentro de campo, fora de campo, só quem conhece ele sabe a educação e a pessoa que é. É um garoto muito atencioso, ele é muito aplicado, ele sempre tá disposto a trabalhar, né, e tem uma vontade muito grande de vencer. Então assim, ele é um exemplo dentro dos outros atletas. O primeiro dia que eu fui ao Perú das Negras, eu era atacante, e teve um jogo que o nosso volante tava machucado, e naquele dia o Rafael me escolheu pra jogar nessa posição. Aí eu tô jogando nessa posição, eu tô gostando. Ele foi titular nas últimas duas Copas São Paulo que a gente jogou. Comigo e com o pessoal do nosso staff tech, ele sempre vai jogar. O problema que eu te falo é o seguinte, às vezes o mercado brasileiro, ele quer o cara muito grande, o cara muito alto, forte. E ele, se eu fosse um olheiro de outro time, eu tinha levado ele nas duas Copas São Paulo. Não é fácil um jogador vir de um outro universo, em tão pouco tempo, se adaptar tão bem, aprender tanto, entender tanto sobre essa realidade. Então acho que isso é um exemplo pros brasileiros do potencial que o brasileiro tem também. A história do Fabrício em relação com a bola é muito engraçada. Com um ano, um ano e pouquinho, era só bola. Com dois, na creche as professoras falavam, Sueli, esse menino só pensa em bola, ele não sabe brincar de outra coisa. Sempre gostei de brincar de futebol, a minha família toda faz parte do futebol, tem essa paixão pelo futebol. Quando tinha um aniversário, que chegava aquelas pessoas com presente, ele queria abrir. Às vezes ele ganhava um carrinho, um robô da última geração, ele não olhava. Mas quando ele ganhava uma simples caneleira, um meião, aquele era o momento. A maior alegria dele era quando ele abria o presente e só recebia coisa de esporte. A primeira vez que realmente eu vi o Fabrício com uma intimidade com a bola foi na praia. Tinha quase dois anos e a gente batia a bola como se fossem dois adultos. Muita gente parava pra olhar pela noção que ele tinha de chutar a bola. Comecei a jogar numa escolinha de futsal, comecei a jogar na escolinha também do Corinthians lá em Campinas. Aí galera da geração Z, vamos lá, vou mostrar aqui onde tudo começou na chute inicial de Campinas. Bora lá! Fui nesse gramado aqui, que tudo começou com seis anos, que eu dei meu primeiro chute no gol. Comecei a treinar e me emociono muito toda vez que estou aqui perto. E daí comecei. Comecei a disputar campeonatos estaduais. Como a gente trabalha com futebol, existem os instrutores, que são os professores da escola. E eles mesmos comentavam que o Fabrício tinha essa coisa diferente. A gente fala dom, esse dom de jogar futebol. Estou morando lá em Partido Alfeiras, uma cidade anterior do estado do Rio. Eu gosto dela muito, tem muita gente boa lá. Ô, você, melhor que tenha vindo para o que matou em São Paulo. Opa! Melhor falar em português. Entra aí, quero apresentar meu quadro pra vocês. Onde que eu dormo. Esses caras que vocês estão vendo aí são meus amigos, entendeu? Esse é o Badio, ele é zagueiro. Ele foi ele que cortou meu cabelo. Você tá vendo que meu cabelo ficou maneiro, né? Esse é o Valdo. Foi ele que fez o gol na final da Copa Alteirosa. Esse é o Xiaomi. O Xiaomi é o apelido dele. O nome dele é Edmundo Doveluz. Uma história legal que eu sempre comento é que a gente tinha aula de português de línguas lá, né? Eu sempre via ele nas horas de folga, fora do treinamento. A gente treinava de manhã à tarde. Ele sempre ia pra arquibancada e ficava estudando. Eu não sabia o que ele tava estudando. E um certo dia eu fui chegar perto dele e falei, O Anel, o que você tá estudando? Pô, professor, eu não fui no Brasil. Mas o dia que eu for no Brasil, eu vou no Brasil falando português. E não é que ele chegou falando português e foi o único que deu entrevista pra todo mundo na primeira vez. Então é uma história legal porque é um menino que sabe o que que é. Ele traçou uma meta e ele tá indo atrás dessa meta. Eu comecei a estudar numa escola que era perto da minha casa. E quando eu fui ao Pelas Negras, eu continuo a estudar. E agora eu posso falar francês, inglês, português. Acho que a gente não pode passar a vida toda jogando futebol, porque o futebol tem uma carreira. Mas a educação é pra vida. Acho que depois do futebol eu quero ser médico ou arquiteto. O substantivo, ele é o quê? Dá nome a todos os seres, sejam animados ou inanimados. Um exemplo de perseverança, um exemplo de insistência mesmo, devido a toda condição, né, Talvez, né, lá no Haiti, eles possam ter dificuldades, de entraves, né, talvez questionamentos. Será que é possível? Eles trazem isso pro Brasil. Influenciam sim, mostrando pra quem quer, pra quem se dedica, pra quem tem um objetivo certo. É possível sim, através de meios, né, corretos, de meios éticos, é possível alcançar, com certeza. Com 12 anos eu vim pro Corinthians, fiz uma peneira muito grande. Foi muito difícil pra passar, fui reprovado duas vezes antes de poder passar. Nós fomos até lá pra ele fazer esse teste, no caso, deixei ele bem natural. E não informei a ele que ele não tinha passado a primeira vez. Apenas informei a ele que o professor que estava, o professor que estava no momento avaliando, Pediu pra que a gente voltasse uma outra oportunidade. E não que ele tinha sido reprovado, que era a verdade. Então, ele não me frustrou. Ele continuou fazendo com que eu tivesse esse sonho, essa esperança. Isso eu acho que foi muito importante no começo, pra não criar a frustração da primeira reprovação com relação a testes, né. Então, na terceira vez eu vim, vim mais confiante, vim mais forte. Meu pai sempre me dando apoio. Então, eu consegui desenvolver meu futebol melhor nessa terceira vez e fui muito feliz e consegui passar. Pelo fato de eu morar em Campinas, a condução, quem me levava era ele. Ele sempre me levava em todos os treinos, desde a época do sub-12. Eram três vezes por semana, toda semana. Com o avanço da idade, 14, 15, que ele continuou, começou a ser diário a coisa. Então, muda completamente a rotina da nossa família. Porque você tem que, não tem como você levar e deixá-lo. Não, a gente, eu tinha que levar e esperar o treino acabar pra voltar. Eu tinha um amigo também que ia comigo. E épocas de prova, tudo, a gente tinha que fazer tudo dentro do carro. Comer, lanchar, dormir, era tempo descansar, era tudo dentro do carro. Às vezes até a gente brincava que a gente era um viajante, né. Porque chegar em casa era só o tempo de dormir, deitar na cama e preparar pro dia seguinte. Quando ele falou mãe, eu acho que é melhor eu morar em São Paulo. Bateu uma tristeza, porque nós fomos muito grudados. Eu e ele assim, a gente sempre teve essa... Não dá pra explicar esse relacionamento mãe e filho. Mas eu achei que era o melhor pra ele, pra não ser tão cansativo. Eu divido o apartamento com o meu amigo. Eu conheço ele há 10 anos já, então... No começo, sim, foi difícil, porque a gente não sabia cozinhar, a gente não sabia lavar roupa, limpar a casa. Então, toda vez que minha mãe chegava, ela perguntava e a gente falava, não mãe, a louça tá suja, a gente não conseguiu cozinhar, tem que comer no clube. Mas aí, com o tempo, a gente foi aprendendo, minha mãe foi ensinando. Hoje eu revezo bastante. Eu fico uns 2, 3 dias com ele lá, pra matar a saudade, pra ajudar. E nos outros dias eu fico em Campinas. Tá vendo toda essa roupa suja aqui, toda essa bagunça? Isso aqui não é a minha parte ainda, isso aqui eu não faço. É a dona Virna, ela vem uma vez por semana, ajuda. Ela, minha mãe, a mãe do Carlos, que é um amigo que mora comigo. Eu pego frigideira que tá meio suja, que eu acabei de fazer um ovo pra gente aqui. E a louça é assim, sujou, tem que lavar. Cada um limpa o que sujou, entendeu? Então, nesse momento aqui, como eu sujei tudo isso aqui, eu tenho que dar aquela lavada, né? Então, vamos preparar pra lavar. Uma das coisas que mais me dá prazer é estar sempre perto de alguém, sempre podendo conversar, sempre podendo trocar uma ideia, dar uma risada. Às vezes estar em casa, assistir seriado, procurar ver meus pais, sair com eles, jantar. Ficar sempre perto, sabe? Porque é algo que eu não troco por nada. E aí, galera, tudo bem? Sempre que eu venho aqui na Mafalguinha, venho pra casa, como com meus pais. Comida de manhã é sempre muito bom, né? Comer em casa, tranquilo. E os pais estando com a gente, é uma coisa que dá um conforto no coração e na cabeça, que você pode fazer, vai tranquilo, que tudo vai dar certo, que se um dia você precisar, qualquer hora, eles vão estar com você. Ah, esse meu filho, ele sempre me surpreende com as palavras dele, sempre me emociona. Eu fico mais emocionada ainda, é muita alegria ouvir isso do meu filho. Família é tudo, né? Família é a base de tudo, né? Então, a gente sempre foi unido e, com certeza, vamos ficar sempre unidos. É um menino inteligentíssimo, né? Tá sempre com a família. Tem que ter o meio termo. Não é só a família, mas ele também tem que ter um pouco da vida sozinho pra entender que o futebol não é só aquilo. O futebol, ele é complicado. O futebol, você precisa viver sozinho, você precisa amadurecer mais rápido. Eu acho que quanto mais você viver o alojamento, viver o clube, viver essa coisa de estar tendo que aprender sozinho, pra ser jogador de futebol no Corinthians, isso ajuda bastante. Eu tenho quatro irmãos, uma irmã e minha mãe, porque meu pai já morreu desde 2000. Todo dia eu converso com eles pelo WhatsApp. Eu senti a falta, mas a vida é assim. Às vezes tem que viver longe pra realizar o sonho. Eu tô tentando falar com meu irmão, no Haiti. Mas ele não atendeu, não. Minha mãe às vezes fica chorando por causa de mim. Entendeu? Eu tô longe dela. Às vezes ela sente saudades de mim. Ela tá esperando que um dia eu volto pro Haiti. Hoje, quando a gente assiste um atleta haitiano, um dos nossos que estão mais preparados jogando, a gente lembra dos grandes craques brasileiros de antigamente. Já que o futebol hoje mudou, tá um futebol mais competitivo, muito tático. O jogador haitiano, ele chega com uma pitada de arte, de qualidade, de criatividade, de improviso, que a gente tá tendo uma grande dificuldade de encontrar hoje no mercado de futebol brasileiro. Hoje, os treinadores da base não incentivam muito o drible. Se baseiam sempre no jogo coletivo, no jogo de conjunto. É lógico que quem tem a qualidade individual superior aos outros, quando tiver o jogo coletivo funcionando, ele vai sempre ser um destaque. Mas inibem, muitas vezes, os jogadores de tentar um drible, de fazer uma jogada, que é característica do futebol brasileiro, pensando única, exclusivamente, na parte coletiva do jogo. E se você não tiver o improviso, se você não tiver essa surpresa pro adversário, você passa a ter um jogo previsível. Eu acho que o talento pro futebol se revela bem cedo. Você vê um garoto, às vezes, com menos de dez anos, dominando uma bola e tal, que a gente já sente que é um cara diferenciado. A gente vê isso. Isso é claro que a pessoa pode aprender coisas no futebol, não serve só o talento nato, alguma coisa tem que ser acrescentada. Mas eu acho que a gente identifica o bom jogador, só de olhar, só de ver ele numa jogada, num lance. Um dos jogos que foi muito marcante na minha carreira, na taça BH no meio do ano, quando, após a minha contusão, eu fiquei sabendo que talvez eu ia ficar fora de toda a competição. Aí eu conversei com meus pais, conversei com o médico, conversei com a comissão, e eles acharam melhor eu ficar lá pra eu continuar vivendo a competição. Eles me deram um pouco de esperança. Então, dia após dia eu comecei a tratar, eu fazia gelo de manhã, gelo à tarde, gelo à noite, o médico vinha, fazia a própria fisioterapia ali mesmo no meu quarto, até que chegou um dia antes da final, numa noite, minha irmã me ligou duas horas da manhã e eu perguntei o que foi, tá tudo bem, você tá me ligando agora. Ela falou, eu sonhei com você, eu sonhei que amanhã você tá fazendo um gol de falta. Parece que vem alguma coisa de dentro, uma luz assim que fala, ah, você não vai fazer um gol. Aí ele pegou na bola e ele tava muito concentrado, ele respirou, calmo assim, e passou tudo muito devagar no sonho. Acabou que um menino se machucou, o técnico falou, Fabrício, você tá pronto? Eu falei, mais que pronto, mais que na hora já de jogar. E quando chegou o segundo tempo, saiu uma falta e eu fiz o gol. Como foi dito pelo sonho da minha irmã. Golaço! Que categoria do menino Fabrício! É o futuro do Corinthians! Olho nele! Camisa 7! Naquela hora, eu só pude ajoelhar, olhar pra cima e a alegria que veio, aquela vontade de chorar, de agradecer tudo. Tipo, eu até chorei de tão feliz que eu tava de ter acontecido exatamente o que eu sonhei que ia acontecer com ele. É uma história interessante, né? Muitos ex-membros se apelidam, jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, eles mesmos se apelidam, sonham, vislumbram uma oportunidade como essa. E eu acho que não é muito diferente de todo lugar que você vai, você pode ir na Síria, no Brasil, todos querem oportunidade. Meu apelido que é Lassanel, aí é porque eu gosto de um jogador francês que se chama Lassanadjara, ele jogou pelo Real Madrid. Meu apelido é B13, é porque meu nome é Bad, o B, e 13 é o número que eu gosto muito, o 13. Esse aqui é minha cama e eu não gosto de dormir muito não, porque às vezes eu acordo muito cedo. Assim, quando a gente saiu do treino, a gente chegou aqui, ficou falando das coisas que a gente fez durante o treino. E no dia, se tiver um jogo, a gente só fica falando sobre o jogo. Tipo, hoje vai ter Real Madrid, depois do treino a gente chegou aqui só falando do jogo. No Parulhas Negras, a função tática é muito importante para a gente, porque o futebol dia a dia, se você não tiver tático, acho que você não pode jogar, porque não só o físico, não só o técnico que vão fazer você jogar bem. E eu vejo também uma coisa diferente dos brasileiros, eu vejo eles ter uma capacidade de entrega muito grande em todos os jogos e todos os treinamentos. Eu não vejo neles uma diferenciação, hoje é um jogo mais importante ou esse treinamento é menos importante. Eu vejo eles sempre com a mesma dedicação, isso é uma coisa que me chamou muita atenção desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar juntos. Fabrício Oia, que é um jogador que joga conosco no Corinthians, que está no Corinthians desde muito cedo, é um menino que, se a gente olhar para o aspecto interno do jogo, ou seja, as atribuições dele, porque ele está jogando futebol, as suas principais características, suas principais virtudes estão ligadas à condição técnica, né? É um jogador que se destaca e se destacou desde muito cedo pelas cobranças de falta, pelas bolas paradas indiretas, mas não é só isso. É um jogador que tem uma leitura de jogo acima da média para a sua idade, entende o jogo, sabe jogar na sua função e sabe os outros o que devem fazer. Bato muitas bolas paradas, sempre procuro melhorar nesse requisito de poder estar sempre ajudando o time com as minhas características, que são visão de jogo também, entender o jogo. Então, eu procuro sempre estudar, ver livros de grandes técnicos, como o do Guardiola, do Tite, procuro ver jogos da Europa, dos profissionais daqui também. Então, eu procuro sempre estar vendo o melhor para poder me inspirar nele e poder tentar um dia chegar lá. Se eu pudesse dar um conselho para ele, eu falaria para ele ter mais calma, assim, antes de bater falta, para toda falta entrar, porque ele era conhecido como ator de falta e ainda vai ser muito, e ele vai brilhar muito batendo falta. E aí, pessoal? Aqui é o Fabrício, esse aqui é o meu quarto, o meu cantinho, quando eu venho para casa, nas folgas. E eu vou apresentar minhas medalhas aqui para vocês, todos os títulos que eu tenho pelo Corinthians, pela escolinha de onde eu comecei, os troféus de melhor jogador, destaque, campeão, e esses três em específico são os mais importantes que eu lembro da minha carreira, porque eu consegui conquistar de melhor jogador da final, melhor jogador do campeonato e artilheiro. Antes do jogo, eu sempre oro por Deus para me dar força para jogar bem. Não precisa de uma calça, de outras coisas, não. Eu tenho muitas superstições, como, por exemplo, antes de entrar todo o jogo, eu tenho que colocar o pé direito no gramado e dar uns três pulinhos, para depois estar seguro, eu tenho que rodar o campo, olhar todo o campo, perceber, tentar imaginar coisas que eu possa fazer. A bola parada, eu preciso colocar a marca da bola para mim com o bico em tal jeito, porque senão eu tenho certeza que ela não vai gostar, que não vai sair certo a bola, entendeu? Então é algo que a gente acaba criando no meio disso tudo. Eu gosto de me cuidar, e antes de sair, eu vou no banheiro tomar banho, depois, para ficar mais bonito, entendeu? Você tem que passar creme na pele. Eu peito no meu cabelo, é assim. E todo mundo sabe que os haitianos sabem se vestir. Para mim, ele é um bom amigo. Para mim. É um irmão para mim também. O nome do nosso grupo é Os Dois Últimos Caros. Beleza? Em crioulo é D e D e N e Q. É. Meus avós, eles sempre me ensinaram essa parte da cultura japonesa. Meu bisavô veio do Japão. Então, eu tenho os traços, tenho a cultura, aquela parte de ser tudo regrado, ser tudo certinho. Então, isso eu acho que me ajudou muito também no futebol, porque a gente sabe que tem aquela hierarquia do jogador com o técnico, com o diretor. Então, isso foi me ensinando a sempre respeitar, sempre respeitar o cara que está do meu lado, nunca desmerecer ninguém. Ser convocado para a seleção, eu acho que chega o seu auge. É o melhor do que um jogador pode fazer. Se está convocado para uma Copa do Mundo, poder ganhar essa Copa do Mundo, representando o seu país, representando tudo que nele tem. Então, é algo que a gente procura sempre estar fazendo. Eu tenho a vontade de defender a seleção do Haiti, desde que eu era pequeno. Um jogador não só pode ficar jogando pelo clube. Acho que a coisa que é muito importante na carreira de um jogador é de defender a seleção, porque se eu sou haitiano, eu tenho que defender o Haiti. O nosso maior amor é a bola, né? Porque tem que ter uma relação entre os dois. Querendo ou não, a gente até brinca, fala que tem que ter uma relação de carinho. Porque se a gente não tratar a bola bem, ela não vai te tratar bem também. Meu sonho é ser o grande jogador profissional. E acho que estou trabalhando muito para realizar esse sonho. Acho que um dia vou conseguir, se Deus quiser. Eu sinto que essa geração mais jovem, ela vem com um pouco mais de conhecimento político, de conhecimento, de cidadania. E espero que isso se reflita realmente em nós termos uma população e um grupo de pessoas mais crítico a partir desse momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri